Olá! Boa noite! Tudo bem? Quanto tempo que eu não tô por aqui, né? Que eu não entro. Não é? Então, quando eu chego, eu fico cansada. Eu tinha curso pra dar, agora só falta terminar o controle mental. Aí, amanhã eu não vou poder entrar, então eu resolvi entrar hoje. E como vocês estão? Não é? Eu também tava com saudade, menino. Deixa eu só aumentar aqui o ar. Diminuir, né? Eu acho que eu não sei se eu diminui. E aí? Essa lâmpada fica aqui, ela dá um pouco de reflexo no óculos, mas vamos assim mesmo. E aí, gente? Tudo bem com vocês? E como... Olha, boa noite! E como é que tá esse início de... Mês do dragão é terrível, né? Ano do dragão, mês do dragão, olha aí quanta coisa. Olha quanta coisa estourando por aí. Não entendi. Mas, como eu falei, era aí, não... Essas coisas não deslancham. Guerras, essas coisas assim, não deslancham. Elas podem ser muito fortes, mas muito rápido. Uma coisa muito rápida, porque não tem como. Na era aí, não... Não flui esse tipo de energia. Entendeu? Graças a Deus, né? Mas... Vamos lá. E como é que nós estamos em termos de mentalidade? Como é que vocês estão se virando na era aí? Estão esgotados, estão fazendo muito movimento e estão se sentindo como se a energia tivesse ido embora. Porque era aí não tem movimento, né? Era aí é a era do ser. Você é e você atrai. É a verdadeira época da lei da atração, né? Você atrai. Porque, normalmente, você sempre atraiu uma realidade. Não é novidade. Só que, agora, é como se tirassem as distrações. Agora, só sobrou isso. Mas é exatamente isso. O manual é importantíssimo. Porque o que acontece? Se a sua casa, ela traz referências de escassez, não tem como. Porque a gente sempre fala... É, mas é assim mesmo. É a época do dragão, é assim mesmo. Gente, olha só. Prosperidade não significa ausência de problemas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É aumento dos problemas. Se vocês acham que vocês vão ficar prósperos, ou vocês estão indo para a prosperidade para se livrar dos problemas, é por isso que você não está encontrando a prosperidade. Porque o seu cérebro já sabe o que é. A sua mente já sabe o que você vai encontrar. E se você acha que a sua vida está demais para você nesse momento, a sua mente não vai permitir que você dê mais um passo, porque você já não está aguentando. Você já não está aguentando. E se você expandir, você vai aumentar mais. Porque a luz sobe, mas a sombra também sobe. Entende? Os problemas aumentam. E você só vai ter problema porque agora você tem mais coisas. Você tem uma vida mais ampla. Eu, a mil. Porque eu sou dragão. Dragão, época do dragão. Se deixar, eu monto uns dez cursos. Então, o que acontece? É... A outra está lá dentro falando, respondendo. Ela está aqui na live. Então, gente, presta atenção. Se vocês acham que a vida de vocês está demais... É, exatamente. Exatamente, Luísa. Se a vida de vocês está demais agora... Vocês não têm como prosperar. Porque esses problemas vão aumentar. É você que se transforma numa pessoa mais forte e hábil que sabe resolver problemas. Ou seja, encara problemas como desafios. É você que se fortalece. É você que se transforma na pessoa que é capaz de ter aquela vida. Entendeu? É você que se transforma. O mundo não transforma para você. E você não está indo para um lugar que tem ausência de problemas. Nesse mundo aqui, tudo é dual. Eu procurando a minha... A minha... A minha... É... Bússola. É... Esse mundo aqui, ele é dual. Então, se um vai, o outro lado vai também. Tá? E eles tentam se autorregular. Agora, o que acontece é que, às vezes, eu vou dar uma pincelada na mentalidade. Para vocês verem como que vocês perdem nos detalhes. Entende? Por que que vocês precisam estar... Se vocês olharem aqui... Vou mostrar para vocês. Está meio bagunçado. Mas olha aqui, ó. Orquídea, cavalo, cristal. Tem um drag... Olha outro cavalo aqui. Entendeu? Olha para cima. O que que tem aqui? Não sei se deu para vocês verem, porque eu virei. Todo mundo tonto, né? Mas entenderam? Orquídea... Olha a quantidade de arquétipo. A pessoa põe um arquétipo e ela acha que vai resolver. Não é amuleto. São informações. Então, tem aqui, tem lá embaixo. Todo lugar aqui, ele está preparado para isso. Para quê? Para que a gente sofra uma influência de energias que tragam a informação que eu preciso. Olha só. Eu não explico os arquétipos aqui. Os arquétipos da prosperidade que a gente usa. Porque como é uma live aberta, daqui a pouco todo mundo começa a achar. E a gente já... Não é que eu não queira. Mas eu já expliquei. E aí as pessoas começaram a usar os arquétipos. Como amuletos, sabe? Tipo, ah, eu tenho isso aqui e a minha vida, eu estou passando por um determinado problema. O arquétipo, ele não é um amuleto. Ele é uma informação. Então, o que que acontece? Você ou você... O manual da prosperidade, o link está na bio, ele é muito baratinho. Vale a pena você ter. Por quê? Porque vocês não têm... Não, não precisa. Vocês não têm hoje a condição de estar... Pode, pode ser artificial. Vocês hoje não têm condição de estarem perto de grandes milionários. De saber como é que eles pensam. Como é que é a vida deles. Como é que eles organizam o ambiente dele. Entendeu? Sabe? Você não tem como fazer isso. E você vai ter que se aproximar da realidade que você está vivendo. Você tem que se aproximar da realidade que você quer viver. Você acaba sofrendo um afastamento da realidade que você vive agora e começa a se aproximar da realidade que você quer viver. Mas como se aproximar dessas questões se você ainda está numa questão tão distante? Ou seja, não dá pra frequentar, não dá pra fazer as coisas, não dá pra... Então, você começa a organizar o seu ambiente, a sua energia com a informação que é compatível com o lugar que você quer chegar. As informações vão chegar. É o primeiro passo pra você desbloquear. Então... Só que o manual, ele é muito barato. Entendeu? O manual é muito barato. Sabe? As pessoas não têm desculpa de não terem o manual. Não têm. Não têm porque gastam dinheiro com um monte de bobagem. 297 é muito barato pra alguma coisa. Contra a minha vontade. Mas como não fui eu que escrevi... Embora tenha até conhecimento meu ali, mas não fui eu que escrevi. Então, eu não interfiro. Mas eu não concordo com o valor dele. Isso não é técnica de marketing, não. Sabe por quê? Porque o conhecimento que tem meu ali dentro não custou nem sombra disso. Entendeu? Então, eu não concordo. Mas a Carol quer algo que seja abrangente a todo mundo. E eu concordo. Eu concordei com isso. Mas então, eu não explico o arquétipos aqui. Porque se não, começa assim... Ai, e o arquétipo da borboleta? E o arquétipo do dado? E o arquétipo do... Como é que é? Da libélula? E começa o inferno em termos de arquétipo. E nós trabalhamos com o arquétipo da prosperidade. Aquele que vai levar a informação certa pra você. O seu ambiente, ele promove a sua subida ou a sua descida ou o estacionado. Entendeu? Então, por quê? Porque você sofre a influência do ambiente. Se você estiver num lugar que todo mundo está raivoso, não demora muito tempo que você também está. Entendeu? Se tem um com sono, daqui a pouco ele contamina todo mundo. Então, nós somos, nós reagimos ao ambiente. E o ambiente da nossa casa é o único lugar que você não dá confiança. É o único lugar que você não dá atenção. Entendeu? É o único lugar que você nem olha. Você acha que está tudo bem. O que você botou lá não tem significado. Ou tem um significado emocional. Então, é isso. Porque o ambiente das pessoas prósperas, eles são organizados. Em todos os aspectos. Às vezes, eles não sabem, mas eles pagam pessoas pra fazerem isso. Então, as pessoas que prosperam, elas acham que há necessidade de fazer cada vez mais. As pessoas que fracassam, acham que tudo é besteira. A única coisa que importa são as coisas da necessidade. E, né? Então, é almoçar, se divertir um pouquinho. E tudo pouquinho. E aí, o que que acontece? E tem um pouquinho também da vida. Entendeu? Tem um pouquinho na vida. Eu não sei. A gente não sabe tudo. Eu só me interesso por arquétipos da prosperidade. Eu defino aonde a minha mente se conecta. Eu me conecto com as coisas que eu quero. Com as experiências que eu quero viver. Vocês têm que olhar pra ver aonde vocês estão conectando a sua vida. Quais as experiências que vocês estão conectando. Isso é uma questão de mentalidade. E a mentalidade, ela vai definir o resultado. Ela vai definir o resultado. Sabe por quê? Porque a grande maioria, elas estão falando. E é isso que eu falo o tempo inteiro. Eu não me canso de falar sobre isso. A solução tá do seu lado. E você não enxerga. Você não enxerga. Porque você não sabe. Você anda pela vida como aquele turista perdido. Entendeu? Que não sabe pra onde vai. Não sabe o que que tá fazendo. E fica reagindo a todas as coisas. É alguém que fez cara feia pra você. É um carro que quase te atropelou. É um carro bonito. É uma casa bonita. E você vai reagindo a essas coisas de forma aleatória. Entende? E eu acho a criação tão perfeita. Que até esse sujeito consegue algumas coisas na vida. Entendeu? Porque não dá pra você ser uma pessoa andando. No estado aleatório. Sabe? A sua casa você não sabe o que comunica. Você não sabe pra onde é que a sua mente vai. Você não tem uma definição de futuro. Você não tem uma realidade. É uma noção da realidade que você vive. Você sabe o que você tá fazendo. Você coloca a sua realidade como se fosse fruto de algo que aconteceu. O marido que não presta. Eu tava até falando com a Carol. A mulher tóxica. O marido tóxico. Os filhos tóxicos. Os pais tóxicos. O emprego tóxico. Porra, mas será que todo mundo é tóxico? Só você que é a pessoa fantástica. Entendeu? Sabe? Será? Será? Porque se você perguntar será, você já vai ter uma resposta diferente. Sabe? E as pessoas falam sobre isso com tanta ênfase, com tantos detalhes. E às vezes a outra pessoa tá falando uma situação. Uma situação de saída e a pessoa não tá ouvindo. Não entra. Não entra. Não cria conexão. Pra que vocês entendam, tem que criar conexão. Aonde é que tá a conexão de vocês? Na sobrevivência, na superação, nos problemas, nas crenças. Nada cresce que não seja alimentado. Nada cresce na vida que não seja alimentado. O que que você tá alimentando? Escassez pode ter influência dos pais? O que que você tá alimentando? A escassez. Ninguém vai ser responsável. Existe uma série de conceitos. Nós trazemos, sim, heranças genéticas. Ontem eu tava dando aula sobre isso. Explicando pras pessoas do passaporte. O que que é, o que que são essas crenças? O que que são? Elas são informações. Todos os seus antepassados têm os ancestrais. Os antepassados são quatro a cinco gerações, mais ou menos. Eles trazem informação que estão mais vivas na sua memória. Mas, gente, presta atenção. Os seus antepassados passaram por duas grandes guerras. Problemas de ordem, assim, de mudanças absurdas. Você acha que vai trazer informação de quê? Mas aí, vamos lá. Nós. Nós não estamos com uma carência, uma escassez pós-guerra. E depois ter uma outra guerra, ter mais uma escassez pós-guerra. Onde que as pessoas largam tudo pra ir pra outros lugares que elas não conhecem. Nós não estamos nessa situação. E por que que a gente tá trazendo essas informações pra agora? E por que que essas informações estão acontecendo? Entendeu? Por que que essas informações estão acontecendo? Porque você não tem informação sua. Você não tá dando uma contribuição à sua vida. Você não está sentada na direção da sua vida. O conhecimento que tá vivo em você, tá? Entende? Você não tá. Você não tem plano. Você não tem direcionamento. Você não tem conhecimento. Você não tem ações proativas. Você só tem ações reativas. A sua emoção é que te domina. E é só por conta disso que não chega a lugar nenhum. Entendeu? Vai. Vai ficar salvo. Entende? E a culpa é do pai. A culpa é do país. A culpa é do mundo. A culpa é de tudo. A culpa é de qualquer coisa. E essa condição de vitimismo, porque o vítima não só cobre coitado. É aquele que acha que ele não é responsável pelo estado que ele está. Então, essa questão é uma questão de vítima. Vítimas não prosperam, porque a frequência da vítima é aqui. A da prosperidade é aqui em cima. Elas não se comunicam. E nem adianta tentar. Então, ou a pessoa larga essas bagagens. Deixa eu explicar uma coisa pra você, que hoje eu tava até falando com o Carol. O que você deseja, felicidade, saúde, prosperidade, enfim, abundância, tá tudo aqui em cima. São frequências altas. Pra você subir, você tem que estar leve. Você tem que soltar suas amarras. E que amarras são essas? Essas bagagens pesadas. Ah, mas são minhas crenças. Suas crenças são informações. Elas não precisam estar no comando da tua vida. Você tem que estar no comando da tua vida. Se você não soltar, se você não liberar, você não sobe. Olha só. Eu vivo num ciclo de endividamento. Minha família é... A minha é familiar. Como soltar? Como vencer a procrastinação? Procrastinação. Excesso de lixo mental. Tá? Eu preciso. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Preciso. Eu quero. Preciso. Eu quero. Preciso. Eu quero. Preciso. 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 Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu desejo. Preciso é necessidade. Quantas vezes você fala essas palavras por dia? Quero é desejo. É um desejo. Preciso é necessidade. Entendeu? Preciso é necessidade. Qualquer dúvida sobre os cursos, a Madu tá aqui na live. Preciso é necessidade. Quero é desejo. Eu desejo e necessito. Eu desejo e necessito. Eu desejo e necessito. Eu vou. É uma decisão. Aonde é que tá a decisão na tua vida? Você quer um resultado de pessoas que têm decisão. Mas você só deseja e necessita. Vítima. Vítimas não prosperam. Grava isso. Vítimas não prosperam. E comece a tomar conta de você. Da sua cabeça. Quantas vezes você é vítima por dia. Quantas vezes você alimenta a necessidade na sua vida. Toda vez que eu preciso. Eu necessito. Necessidade. Quantas vezes você fala em tom de lamento. Sabe? Puxa vida. Puxa vida. Pô, isso não acontece. Nossa. Olha o tom de lamentação. Quantas vezes você tá alimentando essa semente da escassez. Marcelo, é uma decisão. É uma jornada. Não é algo que a gente faça e se liberte. O passaporte. O manual prosperar. Ele já organiza muito. E ele corta esse vínculo. Porque os arquétipos e energia. Elas começam a mexer com você. Com o seu inconsciente. Com o seu subconsciente. Diretamente. Entende? Então, arquétipos. É o que a propaganda faz você comprar. O que você não precisa. Arquétipos é o tempo inteiro. Depois, você começa a entrar no processo de controle da sua mente. Conhecer o poder que você tem. Depois, entra no passaporte. Aí, você começa uma jornada. Porque a prosperidade é uma jornada. Ela não é um lugar que você vai. Até porque é movimento. Se você para, você retrocede. Se você, você tem que continuar andando. Então, a gente começa a trabalhar dessa forma. Mas é uma decisão. Não é um desejo que te leva a algum lugar. Um desejo, ele é o primeiro aceno de que pode. Você está enxergando. A partir daí, tem que ter uma decisão. Olha, nós temos diversas realidades vivendo aqui. É você que clica naquela que a sua atenção vai. Entende? Você percebe a realidade que você se conecta. Se você mudar a sua percepção, você se conecta com outra realidade. Mas isso não adianta ser falado. Não adianta ser estudado. Tem que ser vivido. As pessoas que vivenciam isso, elas mudam porque elas experimentam que as realidades, a realidade é relativa. Troca por ela. Eu quero, eu vou. Coisas mais imperativas. Eu vou fazer isso. Eu quero que você faça esse tipo de coisa. Eu quero que você deseje a ação, deseje a ação, deseje a ação. A questão é que você alimenta a escassez o tempo todo. Aí teve alguém que me perguntou sobre dívidas. Dívidas. Você não tem dívidas de dinheiro. Entendeu? Você tem, você vive na dívida. Dívida é uma mentalidade. Enquanto vocês não entenderem isso. Porque tem gente que tem dívida. Porque não gasta mais do que ganha. E tem gente que ganha muito. E vive em dívida. Ou seja, rolando aquilo, aquelas coisas. Sabe? Quanto mais aumenta o patrimônio, mais ele gasta. Mas ele vive. Ele vive no limite. No fio da navalha. O que que é dívida? Dívida é tudo que você precisa fazer e você não faz. Dívida é a parede rachada. E que precisa ser pintada e que você não pinta. Entendeu? É aquela lâmpada que você deixou lá e você não troca. É a louça que você deixou de lavar. É o quarto que você deixou de arrumar. É o armário que você não arruma. São roupas que você não usa mais e não tem espaço. E você enfia mais um monte lá dentro. É aquilo que você deixa de fazer. E que toda hora que você passa, ela te cobra. Porque ninguém tem problema em fazer dívida. A dívida incomoda quando é cobrada. É a cobrança que incomoda. É a cobrança que te incomoda. E tudo que você olha e cobra de você uma ação. É a semente da dívida que está sendo alimentada. É aquela pessoa que você... São os seus pais. Poxa, eu tinha que ter ligado. Não liguei. Poxa, eu deveria fazer. Olha, poxa. Poxa. Poxa, eu devia ter feito isso. Olha, culpa. Coisas que foram deixadas para trás. Isso é um alimento da semente da dívida. Como é que ela aparece na sua vida? O primeiro lugar é o dinheiro. Mas pode aparecer de diversas formas. E isso é que vocês precisam. Porque vocês têm que mudar a mentalidade. Porque se não mudar a mentalidade, vocês vão estar sempre se superando. Sempre na superação. E superação é o quê? Guerra. Briga. Luta. Entendeu? Tem gente que ainda alimenta isso e diz assim. Eu sou guerreiro. Uau. Eu não sou. Eu gosto de facilidade, alegria e glória. Se tiver luta, eu nem quero. Você tem que mexer na sua mentalidade. Não tem uma fórmula certa. Como deixar de sentir culpa? Você tem que primeiro ter noção do que você é. Você tem que saber o que você faz. Quem é você? Entende? O mundo, ele não é imperfeito. Porque quem olha o mundo com imperfeição, acha que o criador é imperfeito. E a gente precisa de dois neurônios para saber que existe um maestro nisso tudo. Que para que você esteja vivo, tem uma série de partes suas que trabalham sem que você tenha a menor noção. E apesar de nós, o nosso corpo ainda reage. E a gente ainda fica muito chateado quando ele dá algum tipo de problema. Pega o seu melhor potência de carro e não cuida dele não para ver o que acontece. Pega uma Ferrari. Coloca qualquer gasolina que você vai ver o que ela faz. E esse aparelho aqui, chamado ser humano, é fantástico. Você faz atrocidades com ele e ele continua funcionando. Então, existe algo além. Existe algo além. Entendeu? E quando você... Não tem como. Quando você trabalha e você fala, eu sou guerreiro. Isso, alimenta a luta na tua vida e depois reclama porque a vida é uma luta. Eu não entendo isso. Vocês estão falando e ensinando ao seu cérebro aquilo que vocês não querem viver. Entendeu? Exatamente. Primeiro, procure o reino dos céus, a mente. Depois, tudo mais, ele será dado por acréscimo. É isso. O manual da Bíblia, ele já passa isso. Mas, você não descobriu Deus ainda dentro de você. Deus ainda está fora de você. Que quando você descobre o poder que você tem, que a sua mente tem, de criar novas realidades, você não vê mais um mundo imperfeito. Entende? Existem coisas que estão subindo, existem muita podridão e ainda vai subir mais. Mas, por que você está vendo agora e você não via antes? Porque as pessoas estão dizendo, o mundo está perdido. Não, o mundo não está perdido. Eu sou bióloga. Não existe involução na natureza. Não existe involução na natureza. O mundo não está involuindo. A sua mente é que está percebendo a dor, a escassez, a culpa, todas essas coisas. Exatamente. Então, passou a vida inteira. É, muita gente falava isso. Somos guerreiros. As pessoas se vestem como guerreiros. Preparam os corpos como guerreiros. E não querem viver uma luta. Uau! Como assim? Como é que você está caminhando para um lugar e não está colhendo... E está surpreso com o resultado que você está... Então, por exemplo, eu peguei aqui... Eu estou em São Paulo. Eu peguei o avião e fui para o Rio. Quando cheguei no Rio, falei... Uau! Como é que eu cheguei no Rio? Eu fui para lá. Entendeu? Eu já falo. Eu já digo logo. O universo não me dê problemas. Não me dê... Problemas são desafios. Não me dê... Eu não vejo problemas. Eu vejo desafios. Mas eu digo, sem luta. Por que luta? Se falou primeiro o reino dos céus, depois tudo mais lhe será dado por acréscimo. Não falou que se você lutar muito, você vai ser dado por acréscimo. Não tem isso. A natureza, ela não evolui. Se você está vendo essa podridão toda, é porque está chegando um nível mais iluminado. E quando você... Às vezes, você olha a sua casa e ela está super limpa. Quando você joga a luz, você vê aquela poeira linda ali embaixo. Você vê teias de aranha que você não estava vendo. Nós estamos nesse momento. Entendeu? Exato. Quando você ilumina, você vê se algo está realmente limpo. Exato. E vai ser difícil. Porque nada cresce que não seja alimentado. Nada cresce que não seja alimentado. E o que a gente está alimentando? E aí vocês me perguntam, e o que eu faço? A única coisa que se pode fazer, se perguntar, o que eu não estou vendo? O que eu não estou percebendo? E parar para ouvir a resposta. Exatamente. Se os seus vozes forem bons, todo o teu corpo é iluminado. Exatamente. Exatamente. Quantas vezes leram isso e nunca colocaram em prática? Eu trouxe o controle mental porque eu falei, a sua vida tem que estar sob seu comando. E a sua mente, ela tem que ter um controle. Ela não pode andar desgovernada porque ela é uma máquina fantástica. Mas ela tem que ser direcionada. Porque se ela não é direcionada, só Deus sabe. Alguém vai direcionar. Se você não estiver no comando, alguém estará. As informações que você absorve, as notícias que você absorve, o entretenimento que você absorve, será o comando da sua vida. Lembre-se, nós somos humanos, nós somos seres biológicos. E quando você, o ser humano foi criado, quando, eu sempre falo isso nas minhas aulas, quando ele viu um leão vindo na direção dele, tinha realmente um leão vindo na direção dele. Não tinha imagem de um leão vindo na direção dele. Então, o seu cérebro não sabe o que é real e o que é ilusório. Para ele, você está vendo o leão. Seu coração começa a bater mais forte. Você começa a ter taquicardia. Você começa a suar. Você começa a ficar apreensivo. Porque o seu corpo reage àquilo que você está vendo. Quanto de luta você vê no seu entretenimento. Quanto de dor você vê no seu entretenimento. E está chocado que a sua vida está reproduzindo aquilo ali. Você está ensinando o seu cérebro aquilo que você está vendo. E se você tem mania de ver aquilo, você ensinou para o seu cérebro que você gosta muito daquilo. E é isso que vocês precisam aprender. O que vocês estão alimentando? O que vocês estão fazendo? Entende? Eu também, um dia, comecei a perguntar como vocês. Mas eu perguntava, perguntava, perguntava. Por que isso acontece? O que acontece é que a pessoa acha que ela está estagnada. Ela está parada. Ela está sem fazer nada. Não existe não fazer nada. A sua atividade mental está tão alta que você não tem força. Porque vocês acham que a atividade mental não consome energia. É o que mais consome energia. E para o que o seu cérebro trabalhe, é o que mais consome nutrientes. É o que mais. Vocês começam a olhar o dia inteiro uma rede social e vocês vão ver que vocês vão estar esgotados. E aí você fala, eu não fiz nada. Não, você fez. Você jogou a sua energia fora. Entendeu? Você jogou a sua energia fora. Você dedicou a sua... O que a rede social trabalha? O que são esses coraçõezinhos aqui? Reações. Ele mede o tempo que você fica e as reações. Então, você passou reagindo a várias situações. Você gastou a energia a várias situações que você mostrou para o seu cérebro que você estava agindo. E você, na verdade, não fez nenhum movimento. E é isso. E é isso. É isso que acontece. Você pega a sua energia ou pega seu dinheiro. Energia e dinheiro é a mesma coisa. E joga fora em coisas que não tem utilidade para você. Então, a pessoa fala assim... Ah, mas eu procrastino. Vai ver a atividade mental. Vai ver. Vai ver o tempo que essa pessoa leva fazendo alguma coisa que não dá resultado. Mas ela faz alguma coisa. Só que ela faz muita coisa que não gera resultados positivos na vida dela. E aí, ela não tem energia nem para arrumar a própria casa. Ela não tem energia para fazer um processo de gestão na própria vida. Porque precisa de energia. Sabe? Você não faz nada disso. E aí, o que que acontece? E aí, o que que acontece? Você não colhe resultados. E aí, você acha que a sua vida foi em vão. Mas você está gastando energia. Só que você está gastando energia no lugar errado. Entende? Você está gastando energia no lugar errado. A sua cabeça está reagindo com um excesso de reações de que você viu, de que você ouviu, de que você reagiu. Mas ação mesmo. Eu, quando comecei... Eu sou terapeuta, tá, gente? Eu tenho várias outras formações. Então... E eu trabalhava na época analógica. Então, eu trabalhava com grupos prósperos. Eu não trabalhava na internet. Eu não fazia cursos para a internet. Agora é o que eu estou fazendo. Então, é... Presta atenção. Eu comecei a olhar e falei o seguinte. Já reparou que quando você está sentado estudando, você levanta para ir ao banheiro várias vezes. Você levanta para beber água. Você levanta para comer alguma coisa. Que você nem sabe o que você está fazendo. Mas você fica levantando o tempo todo. Porque, biologicamente, você não pode ficar tanto tempo sentado. Porque o seu corpo, ele foi programado para se equilibrar, se auto-equilibrar através do movimento. Então, quando você fica muito tempo sentado, ele fala, tem que levantar. E aí, você entende. É traduzido para você como, olha, eu vou beber água. Já viu? Você chega lá, você não tem sede. Vou ao banheiro. No trabalho, toda hora a pessoa levanta. Toda hora a pessoa se coça, se movimenta. Por quê? Porque é necessário o movimento. O ser humano, quando foi criado, não tinha cadeira e computador. Então, não era para ficar sentado. Você tem algumas alavancas. Essas e os pés. E elas precisam de movimento para que elas ajudem o corpo a se movimentar e a estar viva. Eu não vou dar aula sobre isso. Entendeu? Agora. Oi, comprei um curso de maturinador. Mas eu devia ter curado o filho. Queria curar o meu também. Não consegui fazer o tal curso técnico de curador. A cura não é assim. Não é porque uma pessoa conseguiu que a outra... Existem várias situações ligadas a isso. Existem várias situações ligadas a isso, gente. As coisas não são tão simples dessa forma. Então, nós precisamos desse movimento. E o seu corpo, ele te dá esse aviso. Fazendo com que você levante. Seja para ir ao banheiro. Por quê? Ele já te deu várias dicas e você não atendeu. Então, ele fala, banheiro você levanta. Beber água, você levanta. Então, você vai levantar. Mas por que que no computador e nas redes sociais, no celular, você não precisa nem piscar? Tem várias pessoas com ressecamento, entendeu? Na retina. Tem várias pessoas. E as pessoas ficam horas. Por quê? Porque quando você vai fazendo esse movimento e você vai reagindo, você passa uma informação de que você está andando, que você está caminhando. Então, você não tem mais o gatilho do seu corpo de que você está parado. E por isso, vem vindo muitos problemas relativos a isso. Então, gente, olha, eu adoro a rede social, eu adoro a internet, eu adoro a modernidade. Mas vocês têm que estar no comando da própria vida. Sabe? Chega uma notícia que diz o seguinte. Comer isso é ruim. Aí todo mundo deixa de comer. Comer isso é bom. Aí depois lá na frente diz, não, teve agora uma pesquisa. Tem pesquisa para tudo nesse mundo. Eu sou cientista. Pega. Ah, não. A gente viu que dessa forma era melhor e vocês ficam igual barata tonta correndo de um lado para o outro. Reagindo a tudo e reagindo a todos. E quem é que está no comando dessa vida? Quem é que está direcionando? Você não percebe o que você fala? Você não percebe os seus atos? Você não percebe o que você consome? Você percebe o resultado disso tudo? E aí você acha que não foi você que criou. Você acha que foi alguma coisa que criou. Não. A única... Ninguém faz isso de uma forma deliberada. Mas foi o quê? Você estava distraído demais. E a sua percepção ficou distraída. Ela ficou entregue a vários pedaços que não têm a menor importância na tua vida. E eu não sou contra que as pessoas fiquem... Não. Agora, só que tem uma coisa. Isso consome a sua vida? E cadê o seu caminho? E cadê a sua proposta? E cadê a sua trajetória? Entendeu? Entendeu? Cadê a trajetória? Cadê a sua trajetória? Pra onde você está indo? Você quer algo porque você quer viver aquela experiência? Ou você quer algo porque você tem medo de ter ausência desse algo? E quando você tem medo de ficar... Eu quero mais dinheiro. E Tony Robbins chega a brincar. Ele te dá um dólar e é mais dinheiro. Então você tem que ser específico. Então eu quero mais dinheiro. Por que você quer mais dinheiro? Porque eu não quero ficar sem dinheiro. Eu quero ter saúde pra não ficar doente. Eu quero ter uma vida feliz pra não ser infeliz. Eu quero ter uma vida... Eu quero ter um relacionamento porque eu não quero ficar sozinha. A intenção é que gera a tua energia. A tua vibração. E eu quero mais dinheiro porque eu não quero ficar sem dinheiro. A intenção é não ficar sem dinheiro. Falta. Escassez. Eu quero ter um relacionamento porque eu não consigo ficar sozinha. Morro de medo da solidão. Você tá querendo o relacionamento? É um desejo. Mas o que você está plantando é a ausência dele. A vida prospera ou fracassa nos detalhes. E se você tá distraído, você não está prestando atenção nos detalhes? E por isso que quando a gente pergunta, mas tá, o que você quer? A pessoa só consegue dizer o que ela não quer. Vocês precisam acordar. Vocês precisam acordar. Vocês precisam mudar essa fórmula. O modo de operação de vocês precisam mudar. Entende? Ah, eu não enxergo o caminho. Ninguém enxerga o caminho. Porque a sua realidade, a realidade que você enxerga, tá muito próxima de você. Não a que você deseja. Você deseja uma realidade muito distante daquela que você vive. Então você não pode contar com o que você vê, com o que você ouve, com o que você sente, com o que você toca. Porque essa já é feita em cima da sua realidade física. Não da que você quer viver. Entendeu? Não para o que você quer viver. E eu gostei disso. Eu quero ter mais dinheiro para ter liberdade financeira. Liberdade. Liberdade não é acertar sempre. Liberdade é ter a liberdade de errar. Errar e acertar. Saber e não saber. Sempre buscar. E as pessoas, elas querem dinheiro, porque elas querem fazer tudo. Mas elas não querem pagar o preço de tudo. E tudo tem sombra. Então tudo tem o que você vende e o que você paga. Ou vocês aprendem a viver gastando e pagando, comprando e recebendo, pagando o preço daquilo. Ou vocês estão vivendo num mundo que não existe nessa realidade. A liberdade tem um preço. Tudo tem um preço. Tudo tem a conta. Para você ter liberdade, você tem que começar a abdicar do fato de querer estar certo sempre. Porque você pode ir, pode vir. Eu sempre digo quando as pessoas falam. Ai, você é mestre. Eu não sou mestre. Tenho muitas formações. Trabalho com isso há muito tempo. Não sou entusiasta. Eu realmente tenho informações. Então, mas as pessoas falam. Ah, porque você vai... Não, eu me dou o direito de errar. Eu me dou a liberdade de errar. Como você pode pleitear uma energia como liberdade? Se você dita como ela tem que chegar. Já é um contrassenso. A gente pede a liberdade e diz como ela tem que se comportar. Por que as pessoas que estão falando tanto de liberdade querem tanto controle? Por que você quer o controle? Eu quero liberdade, mas eu não quero esse tipo de coisa. Eu não vou por esse caminho. Eu odeio aquilo ali. Não entendi. Cadê a liberdade? Liberdade é uma frequência celeste. Você traduz ela em algumas coisas. Mas ela é uma frequência celeste. Você tem que estar leve. E quando a gente está leve, a gente tem princípios e menos conceitos. Entendeu? Menos conceitos. Se eu digo que isso é o certo. Ele vai ser certo sempre? O Oriente me ensinou que tudo depende. Depende do momento. Depende da situação. Depende das condições. Tudo vai ser certo e errado. Dependendo das condições. Yin e Yang. São duas forças opostas. Complementares. Que se autorregulam o tempo inteiro. E o que que são os dois juntos? O tal Deus, Universo. Ah, para esse coração. Deus, Universo. Que se apresenta nessa realidade como duas forças. Yin e Yang. E é trabalhando nessas duas forças que vocês constroem o mundo. O mundo é construído na autorregulagem dessas duas forças. Então, se você gasta, você tem que recuperar a energia. Se você planta, nem sempre. Sem todas, tudo tem essas duas forças. Tá? Tem o Yang, que é o poder. E tem a retidão, que é aí. Nada é tão conceitual. Isto é isso e isto é aquilo. Entende? Uma hora da tarde. Uma hora da tarde. É dia ou é noite? Uma hora da manhã. É dia ou é noite? É só vocês prestarem atenção. Vocês percebem o mundo por altos e baixos. Máximo. Meio dia e meia noite. É exatamente a percepção da pessoa que vê a vida é uma luta. É o dia e é a noite. Meio dia é o auge do dia. Uma hora da tarde começa a anoitecer. Mas você ainda está vendo o dia. Mas ele já está anoitecendo. O dia vai perdendo a força e a noite vai crescendo. O Yin vai crescendo. Quando chega três horas da tarde, ainda você vê o dia, mas a noite já está mais forte. Cinco horas você já começa a perceber a noite. Mas a noite começou em uma hora da tarde. E aí ele vai crescer e chega no auge meia noite. Eu estou nesse perfil da minha filha. Que essa é a junção das duas coisas. De duas gerações. Entendeu? Quando você chega no auge da noite. Começa a amanhecer. Uma hora da manhã. Já é a noite perdendo a força. E amanhã ganhando. Amanhã vai crescendo. E a noite vai saindo. Esse é o movimento da vida. Esse é o movimento da natureza. E a vida se cria nesse movimento. Não se cria meio dia. Nem se cria meia noite. Agora, nós estamos entrando numa era Yin. Então, nós estamos numa era Yin. Viemos de 180 anos de era Yang. E mais precisamente, os últimos 60 anos, Yang. Yang, características masculinas. Não é masculino. Características masculinas. Ação, disputa. As guerras também são. Essa luta. Só que já veio anoitecendo há mais tempo. Boa noite, querida. Tudo bom, Rafa? Já vem anoitecendo há muito tempo. Só que a partir de agora. Se findou uma era Yang. E nós já estamos na era Yin. CM é controle mental. Pergunta a Madu. Está aqui fixado o número do suporte. Pergunta para ela. Que ela tem um link. A gente vai abrir uma nova turma. Por que eu estou abrindo uma turma atrás da outra? Do controle mental? Porque dificilmente as pessoas vão conseguir prosperar na era Yin. que não seja com a mente sob controle. A era Yin não tem essa disputa. Ah, mas e aí essa confusão que está acontecendo no mundo? Essa transição. As transições são sempre muito complicadas. Mas nós já estamos na era Yin. E vocês vão ver uma coisa. Só um minutinho que eu quero ver o cachorro. O que eu estou fazendo isso? Ah, tá. Os cachorrinhos da Carol. Estou na casa da minha filha. Que é a dona desse canal. A era Yin. Essa era Yin é uma era com características femininas. Então, ah, mas então os homens não vão... Gente, o Yin tem o Yang e o Yang tem o Yin. Mas as características dessa era são mais características femininas. Não feministas. Femininas. O que é a característica feminina? Ela atrai. Ela não luta assim. Entendeu? Ela não luta. É isso que vocês precisam entender. É a era de dentro para fora. É mais passiva? Sim. Menos ativa. E como se prospera na era Yin? A era Yin, ela cresce. Ela atrai. Vocês já estão vendo isso. Vocês já viram que tem crianças que estão ficando milionárias? Tem pessoas que não têm aquela formação. Não estão ainda naquele mercado de trabalho. Estão ficando milionárias. Por quê? Porque primeiro que elas são leves. Elas ainda não têm aquele ranço que a gente já tem do mercado de trabalho, da dificuldade. Elas são leves. E aí o que acontece? Tem gente que acha que é uma onda. Não é uma onda. É uma tendência de pelo menos os próximos 20 anos. Então, o que que eles fazem? Eles fazem, eles colocam, eles vão, eles acreditam e eles conseguem. Isso é uma característica Yin. E uma característica Yin é você pegar grandes corporações, gigantes corporações e começarem a ruir. Porque aquela coisa de fabricação em série, mais quantidade e menos qualidade. A era Yin está preocupada com a qualidade, não está preocupada com a quantidade. E aí vocês vão vendo essa mudança de perfil. E os próximos 20 anos são assim. E é bom que as pessoas tenham a sua mente sob seu controle. Por quê? Eu faço o meu papel, coloco lá. Eu não vou, eu não vou entrar e fazer aquela questão de marketing. Não vou. Eu já rodei muito na minha vida. Eu já me formei em muita coisa para entrar nessa coisa. Eu não discrimino isso. Mas foi o que eu falei para a Carol. Eu não adianta, eu não me enquadro nisso. Eu sou de uma outra época. Eu não sou palco. Eu não sou entusiasta. Eu trabalhei realmente com grupos. Eu criei coisas inimagináveis. Ah, e numa época que era muito difícil de se comunicar. Entendeu? E agora o que eu quero é passar o conhecimento. Então, claro, crescer sempre. Porque se você não estiver crescendo, você está morrendo. Isso é outra coisa que vocês têm que botar na cabeça. Ou vocês estão crescendo, ou vocês estão morrendo. Nesse planeta, nesse mundo, não é possível parar. Entendeu? Não é possível parar. Não é permitido parar. Você é atropelado pelo movimento e você começa a desagregar. Não acredita em mim? Fique deitado um mês. Que você vai ver como que seu corpo vai começar a deteriorar. Vai começar a dar problema em várias coisas que não deveriam estar dando problemas. Não é permitido parar. Nesse mundo, você tem que prosperar sempre. Se você não estiver crescendo, você está morrendo. Você não precisa correr. Você precisa atrair. Essa época aí é a época das decisões mais certeiras. Não sair fazendo um monte de coisa. Não fazendo. Porque na era antiga, da era yang, também era assim. Só que o movimento mascarava muita coisa. As pessoas correndo de um lado para o outro. Vocês já repararam que se você começar a correr para um lado, para o outro, você está tentando fazer o que você fazia antes e você está ficando esgotado? Quantas pessoas vocês estão ouvindo dizendo que estão esgotadas? Que de repente vão precisar dar uma mexida, vão ter que dar uma parada, vão ter que reavaliar o percurso? Quantas pessoas vocês conhecem que estão falando isso? Isso vai aumentar em proporções imensas. Por quê? Porque a era é a energia vital que gira. É a energia vital que dita qual vai ser a frequência. E todos os seres se ajustam. Quando você respira, você traz a energia vital para dentro de você. E ela começa a ativar e a cobrar que os seus átomos vibrem nessa vibração. Por isso que todas as religiões, todas as meditações mandam o quê? Você inspirar, traga Deus para dentro de você. E pessoas que têm muito problema, não respiram direito. Entendeu? Então, preste atenção na era. Preste atenção porque vocês não vão poder fazer o mesmo movimento que vocês fizeram até hoje. Não vai ser permitido. A era mudou. Vocês vão ter que mudar. Vocês vão ter que ir com o fluxo. Não no contra-fluxo. Primeira coisa é respirar. Não no contra-fluxo. Entendeu? Tá todo mundo esgotado. Por quê? Porque tá tentando fazer a mesma fórmula que deu certo até outro dia. Não dá mais. A partir desse ano, não dá mais. Não dá mais fingir. Não dá mais se distrair. Você vai ter que ser mais certeiro. Você vai ter que ser mais... Você vai ter que qualificar mais as coisas. Mas como qualificar se as pessoas não sabem nem o que elas querem? Quem são elas? Elas não descobriram o poder delas. Elas acham que o poder é em conhecer outras pessoas. As pessoas falavam network. A frase que mais se falava. E as pessoas... Você tá interferindo no Airpods aqui. Ué. Então... Desculpa. Então... Network e as pessoas saiam loucas pra conhecer várias pessoas. Como se a força estivesse em outra pessoa. Como se ela fosse te dar alguma coisa. O movimento, ele mascarava isso. Agora não. É você que é a força. Ou você descobre a força dentro de você. Ou você vai se esgotar antes de tentar colocá-la em prática. É. Cansei. Exatamente. Trabalha enquanto eles dormem. Faça o que os orientais... Olha o Oriente como vai subir. E o Ocidente como vai descer. O Ocidente... O Ocidente... O Ocidente... Oriente... O Ocidente... Sabe qual é a proposta do Oriente? Faça de tudo um pouco. Mas faça sempre um pouquinho. Que um dia você vai estar lá. O Ocidente... Não faça de mais. Não faça de menos. Então... Quando eu comecei a entrar nessa área... Porque eu sou formada... Eu sou acupunturista. Eu sou fitoterapeuta chinesa. Eu sou dietética chinesa. Feng Shui. E aí vai pra muita coisa. Então... Quando eu entro... A forma que eles pensam... É o seguinte... É... Eles acham que você tem que ser... É... O melhor em tudo. E isso... E assim você passa pra próxima fase. Quando você vai fazendo um pouquinho... O que que é a perfeição? Aquilo que é feito várias vezes. Então eles fazem um pouquinho. E uma das coisas que eles falavam era o seguinte... Quando vocês... É... Trabalham... Seis dias... Pra... Cinco dias... De forma exaustiva... Pra que dois dias recuperem os cinco que vocês perderam... Dois não tem condição de recuperar cinco. Se você trabalha onze meses... Pra que um mês... Você se divirta... Esse um mês... Não tem como recuperar onze meses. Então... Ele diz... Que a viagem... Ela é uma viagem. Ela não é uma recuperação... Da sua vida. Não é... Sabe... Eu vou fazer tudo que eu preciso. Eu vou descansar. Ela não tem esse poder. E como eles falam então... Você num dia... Você tem que trabalhar. Você tem que descansar. Você tem que se divertir. E você tem que relaxar. Ou seja... Viajar. É... Tirar férias. Entendeu? Porque quando a gente sai de férias... A gente volta pra se recuperar das férias que tirou. A conta não fecha. Exatamente. Então... Eles têm... A vida louca... E tem um templo. Eles fazem... A vida louca... E eles têm... Massagens... Banhos... Recuperação de energia... Em vários cantos da cidade. E ninguém contou. Eu sou formada nisso. Mas a minha filha foi... Tanto na Coreia... Quanto na China. Quanto no Japão. Todos os lugares... Tem um momento. Ele faz isso no dia a dia. Ele tem esse hábito. E esse hábito faz... Porque a gente diz... Nossa, essas pessoas trabalham 16 horas por dia. Elas trabalham muito porque elas relaxam muito. E elas se divertem muito. Essa é a era Yin. A era Yang. É o que eles chamavam... De que... Toda filosofia oriental... É ter 1% de força... Para 100% de resultado. Eles dizem que nós... Somos 100% de força... Para 1% de resultado. E a primeira forma... Para a gente aprender... A fazer dessa forma... Que essa era Yin... Vai ditar... Vai nos cobrar... Esse tipo... De comportamento... É... A gente... Começar a parar... E a saber... Quem nós somos... E parar de andar distraído. Tudo bem, né? Parar de andar distraído. Sabe? E colocar em prática. Porque... Esse conhecimento desenfreado... De... É... Leia 5 livros por semana. Faça isso e acorde... Não sei o que. Gente... Isso tudo era Yang. Tudo que for superação... Era Yang. É. Tudo é superação. Mas... O que que adianta... Vocês lerem todos esses livros... E eu não sou contra, não. E não colocar nada em prática. Quando eu falo... Você conhece a sua força interior? Você sabe o que a sua mente é capaz? Você já experimentou isso? Entende? Eu acho tudo lindo. Todas as pessoas falam... Você tem que ter uma forma altruísta. Você tem que ser proativo. Você tem que tomar... Tomar conta dos seus pensamentos. Seus pensamentos criam realidades. É... Você tem que ter a emoção. Jura? E como é que faz isso? Entendeu? Que bom. Que bom. E como é que faz isso? Você já descobriu essa força dentro de você? Você já descobriu as habilidades mentais? Você já desenvolveu? Você já... Já viu o que que é isso? Eu sempre brinco. Se aqui é feito em duas... O todo, ele é... Trabalhado em duas forças... Masculino, feminino, positivo... Luz, sombra... Luz, sombra, saúde, doença... Vamos lá. No dual... No dual, se você tem um problema... Tem que ter uma doença... Tem que ter uma doença... se você tem a escassez, tem que haver abundância, não é possível existir um sem existir o outro, porque na realidade só existe abundância, a escassez é a ausência da abundância, só existe luz, a escuridão é a ausência de luz, só existe saúde, a doença é a ausência da saúde, aonde é que está a sua percepção, é o que vai mudar essa situação, tudo é possível, entendeu, tudo é possível, nós temos aí diversos relatos de pessoas que se curaram, dependendo do estrago, realmente é mais duro de fazer, mas existem pessoas, quando você está na percepção, a crença não conta, entendeu, mas a sua percepção está na crença limitante ou na crença positiva? Você está procurando o erro, ou você está procurando acertar? Você está procurando o que você deseja viver, ou você está falando do que está acontecendo na sua vida? Você fala de soluções e busca soluções, ou você continua repetindo o problema que você está vivendo? Você fala de diversas ações de doenças, ou você fala de saúde? Não de pessoas que se curaram, de saúde. Você fala de quando eu não estiver mais doente, ou você fala quando eu puder correr, quando eu estiver fazendo, você usa a imaginação para quê? A imaginação é a linguagem do seu cérebro. Quanto tempo você dedica a um, quanto tempo você dedica ao outro? Todas as pessoas prósperas, elas têm muito problema, só que elas focam no resultado, e por isso que elas não focam em problemas, e sim nos desafios. Entendeu? A dívida, eu já falei lá no início do vídeo, é tudo que você deixa de fazer. É tudo que você passa e cobra. Aquele negócio que você botou provisório e virou definitivo, aquilo é uma dívida. Entendeu? É isso que vocês precisam entender. O que vocês estão alimentando? O que vocês estão fazendo? Qual é o tempo que vocês estão dedicando ao caminho? Eu hoje posso falar isso porque eu dediquei minha vida, e continuo dedicando minha vida a isso. E a cada momento, é um momento melhor. Ah, isso impediu de ter problemas? Ninguém vai ser impedido de ter problemas. Todas as pessoas passaram por problemas. Pessoas como eu, da minha idade, 60 anos, já viram muita coisa, já passaram por muita coisa. A questão é, ou você fica lá, ou você ressuscita ao terceiro dia. Entendeu? Não é o problema que você passa e como você lida com ele. Entende? Tem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos no meio dos problemas. E, de repente, descobrem uma outra visão de vida, ou seja, uma percepção diferente. Primeiro muda aqui, depois você muda a realidade. E a gente está tentando mudar a realidade. Mas não se muda a realidade. Se muda aqui. E a realidade se muda. Você não tem que saber a crença certa. Você tem que saber. Gente, larga o raio da crença. Entendeu? Vocês têm que saber qual projeto que vocês querem viver. O que você quer viver. Entendeu? Ah, eu quero ser próspero. O que é ser próspero para você? Você tem ideia? Tá. Ah, ser próspero para mim é ganhar não sei quantas coisas. E o que você pretende comprar com essas coisas? O pessoal do Passaporte sabe disso. Quando o Carol faz esse exercício. Ah, eu quero ganhar X. Quando vai ver a vida que quer viver, o X não dá. Entendeu? O X não dá. E aí? E aí? Qual é o problema? Tem alguma coisa errada. Você tem problemas porque você fala demais sobre ele. E dos seus projetos? E as decisões? O que você sabe? Você sabe? O que você quer fazer? Ter um milhão sobrando na sua conta é muito vago. Dinheiro é meio, não é fim. E por que você quer um milhão sobrando na sua conta? O que um milhão sobrando na sua conta repercute na sua vida? E qual é o valor de uma pessoa que tem um milhão? O que ela pensa? O que ela faz? Você não sabe. E é por isso que não tem. Entendeu? Você sabe a ausência do um milhão na conta. Todas as coisas que você não quer, não consegue comprar. Todos os projetos que você não consegue colocar à frente. E é isso. Porque vocês falam um milhão na conta. Se você está preocupado com o outro, com o que o outro quer fazer. Mostrar status para o outro. Se está preocupado com isso, você acha que a prosperidade ou o estado de uma pessoa é algo que não é bom. Você está ensinando o seu cérebro a afastar toda a prosperidade de você. Entendeu? Vocês sabem uma coisa de mentalidade de milionário? Milionário gosta muito de falar dos seus feitos. Ele é um vendedor dele. Ele vende a ele mesmo. Ele fala dos feitos, dos negócios que ele faz. Ele tem muito apreço e muito gosto por aquilo que eles fazem. Entendeu? Sabe? Eles gostam de falar dos negócios, das oportunidades que eles acharam, das criações que eles falaram, fizeram. Eles adoram fazer isso. As pessoas que não são prósperas abominam esse estado e por isso que elas não são prósperas. E essas pessoas que gostam, elas são gratas por aquilo. Elas adoram a vida, elas adoram viver esse desafio. Não é porque eles não têm problema, é porque eles têm. E eles adoram. A minha filha estava contando uma, que a pessoa foi fazer uma grande obra e deu um grande problema. E ele virou e falou o seguinte, bom, eu só tenho esse problema porque eu tenho uma grande obra. Se eu não tivesse uma grande obra, eu não teria esse problema. Olha a mentalidade. Eles adoram se vender. As pessoas que não são prósperas, elas abominam isso. Eu ficar me vendendo, eu ficar falando das minhas coisas, as pessoas vão querer o que eu tenho. Mas você não tem nada. É duro a gente ouvir isso. Ah, mas a inveja, a inveja não impede nem mais de ganhar dinheiro. Por que que impede você? Eles adoram falar. Porque quando eles vão falando disso, eles vão criando conexões com outras pessoas. E vão nascendo outros negócios. As pessoas que não são prósperas, elas falam assim, pra que essa ostentação toda? Pra que a pessoa compra um relógio de 100 mil, 200 mil, 300 mil? Mas o cara tem milhões. Por que ele não vai comprar um relógio? Você compra um Apple Watch sem dinheiro, dividido em 30 vezes, e você reclama que o cara que tem dinheiro, compra um relógio de 300 mil? É problema dele. Ah, mas é uma ostentação. Por que que a prosperidade dele tá sufocando você? Tá incomodando você? Sabe o que que acontece? Sabe o que que acontece? O seu cérebro diz, Deus me livre pra ele prosperar. Ele não gosta disso. Então ele não rastreia uma oportunidade. E eu vou provar pra você como seu cérebro rastreia. Quando você quer um carro. Eu não canso de dar esse exemplo. E você decide comprar aquele carro. De repente você começa a encontrar esse carro em todos os lugares da sua vida. E você tem a noção de que todo mundo da cidade comprou o carro. Você fala, pô, mas foi só eu querer aquele carro? Que todo mundo parece que comprou. Não, não é todo mundo comprou o carro. É porque quando o seu cérebro descobriu que isso era importante pra você, ele passou a rastrear esse carro. Quando você fala que a prosperidade alheia, ela infringe algo dentro de você, o seu cérebro fala, não rastreie nenhuma oportunidade. Olha que loucura. Você não faz na vida dele, faz na sua. Entendeu? E aí? E aí? Ensine o seu cérebro a ser próspero. Quando você ver uma pessoa próspera, vou dar uma dica aqui que eu dou nos meus cursos. Abençoe. Abençoe pessoas ricas, pessoas prósperas. E fale, isso também é pra mim. Ensine o seu cérebro que é aquilo ali que você gosta. E não da luta do dia a dia. Viu como que a prosperidade e o fracasso andam de mãos dadas? Porque eles são duais. E a sua percepção que coloca você num ou coloca você noutro. Pare e pense nisso. Quem quiser ser treinada por mim, eu tenho controle mental porque eu vou abrir nova turma. Oi, Dayana. Não preste atenção nos outros. Preste atenção na sua vida. Sua vida tá precisando de muita atenção sua. Deixe o outro ir com o outro. Segue o teu caminho. Entendeu? A sua vida já tem muita coisa que você precisa mudar. Pra você ficar olhando a vida do outro. Eu tenho controle mental. Meus clientes estão aqui. Né, Dayana, tá, Fabio. Todo mundo. Eu terei um muito prazer em treinar vocês. Porque muito se fala, mas pouco se pratica. E quando você entra nessa história, você tem que experimentar. Você tem que ver o potencial que a sua mente tem. Você tem que realmente ver o potencial. Um dia, eu também fiz essa pergunta. Mas, eu fiz uma pergunta pra mim. E se aquilo ali realmente puder mudar a minha vida? Quanto tempo eu vou economizar? Sabe? Mas é isso mesmo, Bia. Porque tem que ser prático. O conhecimento, ele é muito simples. Sabe? A prosperidade é simples. As pessoas, elas trazem muita coisa. Rebuscam muito. Por uma questão idiota. Às vezes, até do desconhecimento. Então, preste atenção. Eu terei muito prazer. Eu adoro ver como as pessoas entram. E como as pessoas saem. Como as pessoas entram, eu não consigo, eu não sei, não vou dar conta. E cinco dias depois, elas estão dizendo, uau. Foi um divisor de água na minha vida. Cinco dias. Cinco dias. Com exercícios simples. Entendeu? O manual da prosperidade é uma outra coisa. Uma coisa independe da outra. Sabe? Sim. Muda. E o foco da mente, ele funciona muito. Não entende? Nada pode ser impossível. Temos grandes mestres pelo mundo, que eram autistas, que eram dislexos, que tinham uma série de dificuldades. Mas eles usaram essa dificuldade em prol deles mesmos. A minha filha tem um amigo, eu já cantei isso aqui, vou cantar de novo então, pra você. A minha amiga tem um amigo, americano, negro, dois metros de altura. Que no auge da vida dele, que ele já estava com um contrato com uma faculdade, ele tomou um tiro de bala perdida, no Brooklyn. E ele perdeu a perna. Mas ele não perdeu a perna, ele perdeu a altura do quadril. Segundo ele, ele morreu várias vezes e voltou. Porque foram umas cirurgias complicadas. E se você for ver como ele tem, ele não tem o quadril desse lado, ele perdeu aqui em cima. Então, ele virou e falou o seguinte, que ele tinha duas chances. Tinha todas as chances de desistir. E tinha a chance de levantar e fazer a vida dele diferente. Ele foi, com a revolta, teve problemas. E ele virou pro juiz e falou que ele queria ser uma pessoa, um atleta, daquele de velocidade, na neve. Aqueles que descem assim, fazendo aqueles movimentos loucos. E ele descia 80 km por hora. Com uma perna só. Quando o Carol ia com ele, eu falava assim, não vai esquiar com o Ralph, porque ele consegue. Ele não tem uma perna. Com duas, nós não fomos capazes. Ela não era capaz, eu tinha medo dela fazer. Ele mora nos Estados Unidos. Ele anda, faz motão bike. Olha, com uma perna só. Ele dirige moto, ele tem carros. E ele foi um campeão americano para o Olímpico. E se você perguntar pra ele, fala assim, quando é que você foi um campeão? Ele falou, eu nasci campeão. E Carol, quando estava no início, a vida é que ela estava confusa do que ela ia fazer. Eu falei, você deveria passar um tempo com o Ralph, para que você aprenda, você possa aprender a ser campeão. A pensar como campeão. Entendeu? Sabe? E ela é... E vocês não têm ideia do que o Ralph fez. E o Ralph chegou a uma determinada idade. E que ele parou de competir, porque muitas pessoas estavam entrando assim, não tinha um dedo, não tinha uma falange e começou a entrar. E aí a competição começou a ficar estranha. E ele saiu. E ele terminou a faculdade. Já mais velho. E entrou num cargo baixo de uma grande empresa americana, uma multinacional. Multimeis. E hoje, ele tem um alto cargo dentro dessa empresa, porque um campeão, não importa onde ele vá, ele sempre será campeão. Mas ele fala como campeão. Ele se comporta como campeão. Entendeu? Ele era um atleta negro, que era difícil nesse esporte. Com a deficiência que ele tinha, ele foi um campeão americano e ele agora é um campeão corporativo. Então, depois que eu conheci o Ralph, tudo é a sua mente. É a forma com que ele pensa. Entendeu? A moça loira tá lá dentro. Agora. Entendeu? Moça loira, fala aí. Eu. Ah lá. Dá um grito aí. Tá lá dentro. Oi? Oi, Pô. Ah lá, tá lá dentro. Não é a sua mãe, eles entenderem. Exatamente. E por que que vocês não são campeãs na vida de vocês? Você acha que vocês não acham que vocês estão passando tempo demais falando sobre os problemas de vocês? E não tomando a decisão de ser aquilo que você deve e deseja ser um campeão. Entendeu? Mandaram um abraço, moça loira. Então, gente, acorda pra vida. A vida não vai estar boa pra que vocês andem. A vida não vai estar perfeita pra que vocês vivenciem. As oportunidades não vão estar lá pra que você se movimente. É você que cria a realidade. É você que cria a oportunidade. É você que cria o movimento. Só faz o seguinte. Sai daí. Sai daí. Exatamente aqui, ó. Estou superando nos treinos de musculação. Fui desenhando pelos médicos. Depois de um acidente. Aí, ó. Cotovelos. Hoje faço o que falaram que eu não podia. É isso. Vocês estão falando da dificuldade da vida de vocês? Imaginem essas dificuldades. E as pessoas estão conseguindo. E por que que vocês continuam falando de problemas? Por que que vocês continuam falando de coisas que vocês não conseguem? E vocês nunca vão experimentar o poder de conseguir. Porque isso é viciante. Todo mundo que sente esse poder dentro dele vai em busca. E isso não é uma luta. Isso é uma mentalidade. E olha como o Criador é perfeito. Você só precisa mudar a sua mente. Só. Você não precisa mudar a sua realidade física. Você só precisa mudar a sua mente. Entendeu? Cure você. E ensine para o seu filho. Entende? Mude a frequência. Pare de falar dos problemas. Vocês conhecem demais os problemas. Por que que vocês continuam falando sobre eles? Vá buscar informação. Vá buscar treinamento. Vá se envolver com treinamentos que te levem a outros lugares. Entendeu? Nem precisa ser na minha. No meu treinamento. Mas vai fazer alguma coisa. Sai daí. Entendeu? Muda. Vai se envolver. Vai aprender alguma coisa. Mas não vá ler. Vá fazer exercício. Vá fazer imersão. Vá fazer treinamento. Porque não é lendo sobre uma dieta que você emagrece. Não é lendo sobre exercício que você se fortalece. Entendeu? Vá buscar informação. Vá buscar treinamento. Entendeu? É o que eu digo. Faça qualquer um. Já é muito bom. Entendeu? Agora. Eu vou dizer. Eu tenho o maior prazer. A Madu está aqui. Nós vamos lançar a nova turma. E eu terei muito prazer em treinar vocês. Porque vou falar uma coisa sinceramente do coração. Eu estou cansada de ver pessoas dizendo que não conseguem. Eu estou cansada de ver pessoas dizendo e falando que o mundo é isso, que o mundo é aquilo. Gente, o mundo é perfeito. Mas o mundo é criado através de uma mente. E a sua mente cria a sua realidade. Então, eu adoro ver. Hoje em dia, o que eu mais gosto de ver são pessoas que entram. E a maioria fala o seguinte. Ah, eu não sei o que é crença limitante. Não tem problema. No controle mental, no primeiro exercício, as crenças pulam todo. Todo mundo que está aqui do controle mental sabe disso. Tem hora que eu tenho que confrontar vocês. Porque as crenças, a famigerada maçã, ou então o laboratório, é impressionante como isso causa um colar de placas. As placas colam, as pessoas não sabem nem mais como dois é dois. E aí, eu tenho que sacudir vocês para que vocês voltem para a realidade. A famigerada maçã. Não é a maçã? Eu falo maçã, você enxerga a maçã. Eu falo a sua mente. Vai ver a maçã e a sua mente não quer te obedecer. A sua mente não te obedece. Entende? Aí a pessoa fala, eu não consigo ver a maçã. Consegue sim? Eu estou falando maçã, você está vendo a maçã. Quando eu falo, sua mente tem que te obedecer, ela não te obedece. Porque ela não está acostumada a te obedecer. E para você criar os seus projetos, para que você siga uma outra realidade de vida, a sua mente tem que te obedecer. Você não crê no seu potencial, mas você crê no potencial de outro. Você crê no meu potencial e não crê no seu potencial. Entendeu? Só que eu não deixo você crer em mim. Você tem que crer em você. E se eu tiver que ensinar, se você for treinado por mim, você vai ter que romper esses desafios. Esse é o do The Crack Music, que é a junção da minha filha comigo. Nós somos duas gerações. Ela trabalha frequências, eu trabalho frequências. Eu de uma forma, ela de outra. Inclusive, foi ela que me trouxe para a internet, porque eu não viria de jeito nenhum. Tudo é possível. É possível um cara de uma perna descer 80 km por hora, fazendo zigue-zague. Não. A religião não detona ninguém. A religião, já falei aqui, e vou falar de novo. A religião entra aonde ninguém entra. Eu não entro na energia que a religião confronta. Tem coisas certas, tem coisas erradas, mas quem não tem? Entendeu? Eu sou imperfeita demais. Não vejo a perfeição em mim. O que acontece é que a religião entra em pessoas emparedadas. Pessoas que estão e não enxergam um palmo adiante do nariz. Pessoas que estão tão enraizadas nos problemas que precisa do confronto, que precisa estar ali. Ah, mas aí eu preciso dar coisa. Mas precisa sim dar seu dízimo. Precisa sim, porque as coisas não andam de graça. Entendeu? As coisas não andam de graça. Ah, mas o pastor é problema. Para de olhar a vida do outro e começa a olhar a sua. Entendeu? E aí vem e fala o seguinte. Ah, mas a gente tem que fazer os eventos, fazer... Sim, sabe por quê? Porque você não pode deixar sua mente vagar um minuto. Você tem que ficar lá com aquilo que Deus salva, que Deus é, que Deus é... Para ele te religar. Aí chega uma hora que você não precisa mais daquilo. Você já está fluindo. Aí é a hora de você estar comigo. Mas se a sua vida está te sufocando, você tem que ir para a igreja. E eu falo isso e as pessoas acham que é ofensa. Entendeu? Você tem que ir para a igreja. Porque a igreja tem que massificar na sua cabeça. Ela tem que te religar com a fonte. Você tem que enxergar uma outra realidade que não seja essa coisa dura que você se enfiou e que você não consegue enxergar. Entendeu? Religião não atrasa a vida de ninguém. A religião, às vezes, não está preparada para pessoas que já estão fluindo. Porque aí prende e a pessoa já está fluindo. Embora eu não ache que atrapalhe em nada. Mas as pessoas, eles têm que ter um modus operandi. E eles encaram pessoas que eu não teria condição de encarar. Entende? E quando a gente não sabe como é que eles operam, como é a energia que eles operam, a gente fica falando coisas. Eu amo as religiões. Eu sou a favor das religiões. Elas entram aonde eu não entro. Porque eu não sei mexer com essas energias densas. E eles sabem. Entendeu? Então, a gente tem que ver que tem que ter movimento para todos. Se ele não está apto para você, segue o teu caminho. Mas não é porque ele não está apto para você que ele não tem direcionamento. Desses pastores, eles lidam com pessoas que você não teria condição de lidar. A igreja é necessária. Eu vi pessoas... Eu sou do Rio, tá? Eu estou em São Paulo, mas eu sou do Rio. Eu vi pessoas... No nível de vício... Eu vi pessoas no nível já de violência... Eu vi pessoas que já estavam... Viam barbaridades dentro das comunidades. Estavam acostumadas com isso. Crianças. E que eu olhei e falei assim... Não tem mais chance. Eu não vejo o resultado disso. E elas entraram para a igreja. E elas mudaram. Então... A mudança que eu vi ali... Eu não vi em nenhum lugar. E eu já vi em várias. E elas entram lá com a cara e com a coragem. No lugar que vocês não botariam os pés. As igrejas entram. Lugares em que as pessoas estão no nível de barbaridade... Às vezes... Que são as cadeias... Principalmente... Eu não sei o resto... Mas do Rio de Janeiro... Que as igrejas entram. Então... Eu... Tiro o chapéu para eles. Porque eu não me acho capaz de entrar nessas coisas. Exatamente. Olha lá. Eu fui pastor e entrava nas bocas de tráfico para evangelizar. Tu não tem ideia do que tem dentro daquilo. E eu vi a fisionomia dessas pessoas mudarem. Eu vi a vida dessas pessoas mudarem. Como é que eu posso dizer que aquilo ali... Não é bom? Como é que eu posso dizer que aquilo ali é mal? O mal está nos nossos olhos. Eu vi eles mudarem coisas... Que eu não vi ninguém conseguir mudar. Terapia nenhuma conseguir mudar. Então... Eu... Acho que tem espaço para todos. Se a gente não se sente... Ali... O nosso lugar... A gente busca o outro. A gente não tem que falar de coisas... Que a gente não conhece. Entendeu? Eu passei um tempão estudando como eles operam. E eu trabalho com mente. Eu trabalho com frequências mentais. E eu sei exatamente como eles trabalham. E é fantástico. É fantástico. Entende? Mas cada um tem o seu trabalho. Esse não é o meu. Então... Vamos ver... O mundo mais belo. Vamos parar de olhar os problemas. Entende? Exatamente. Se seus olhos forem bons... Todo o resto será... Está na Bíblia. Então olha o bom. Para de olhar os problemas. Para de olhar o erro dos outros. Tu não tem ideia como a gente erra. Entendeu? Mas... Não vamos ficar falando. Se vocês quiserem experimentar... Eu posso mostrar... O Deus que existe dentro de você. Pela sua mente. Entende? É fantástico. É... Fantástico. Não... Não olhe o feio. Olhe o bom. Leve a sua percepção... Para o que você quer viver. E não o que você vê... De errado no mundo. Eu vejo... O belo. Eu vejo... A criação em tudo. Eu vejo a abundância. Olha... Olha a natureza. Como que pode... Um lugar tão abundante... E as pessoas viverem na escassez. Olha o mar. Olha as estrelas. Olha as florestas. Olha as montanhas. Olha a quantidade de ar... Que tem nessa sala. Nós estamos chafurdados... Nós estamos chafurdados... Na abundância... E só olhamos para a escassez. É por isso que nós temos esse resultado. Tá? A gente olha para o erro dos outros... E a gente colhe erros. O inferno está sim... De boas intenções. Eu não quero fazer o trabalho de Deus. Não há um fio de cabelo que caia nessa terra... Que não seja por permissão de Deus. Deus não erra. E não sou eu que vou dizer para ele que ele errou. Entendeu? Então... Eu olho... O bom. Eu olho... A beleza. Eu olho... A abundância. E vamos. Porque é assim que nós vamos. Quanto mais pessoas... Descobrirem o poder de Deus dentro delas... Mais esse mundo fica melhor. Entendeu? Exatamente. Então... Vamos. Gente... Eu vou encerrar a live. Eu vou ter muito prazer em treinar vocês. Eu acho o máximo isso. Eu acho o máximo... Em cinco dias... A pessoa mudar a perspectiva de vida. Eu tenho... Muita vontade de ver isso acontecendo com mais pessoas. Pelo mundo. Mais pessoas campeãs. Mais pessoas como Ralf. Mais pessoas como diversas outras. Esse é o que eu conheço. Mas como diversas outras pessoas. Que não olham... É... Esse... Esse problema. Dá uma olhada. E moda essa palavra preciso. Começa. Eu quero. É... Dá... Entre em contato com a Madu. Que a Madu vai te direcionar. Ela tá aqui, ó... No... 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 No suporte fixado. Ela tá no quarto link da bio. E tem a outra que é a minha assessora. Que é a Marta. Que tá no quinto link da bio. Que vocês podem fazer qualquer tipo de perguntas a elas. Que o que elas não souberem. Chega até nós. Tá bom, gente? É... Olha pro mundo. Sabe? Olha pro mundo. O mundo é maravilhoso. Maravilhoso. Não tem por que vocês estarem vivendo esses problemas. Mude a percepção. Que o seu mundo muda. Beijo. Uma... Um excelente final de semana. E uma excelente semana que se inicia amanhã. Pra vocês. Mude a sua frequência. E a realidade vai mudar. Beijo.